Uma vitória esperada por toda a Bahia e todo o Brasil. Depois de passar muitos momentos difíceis, Davi é confirmado campeão do BBB 24. Após a confirmação, a festa tomou conta de Cajazeiras 10. Não é isso, Tayhane Barros esteve lá. A gente vê junto. Vamos lá. Debaixo de chuva, a Arena Pronaica estava lotada para acompanhar a grande final do reality show que parou o Brasil. Entre os finalistas estava Davi, o nosso calabreso. Que fidelidade linda! O povo está debaixo de chuva. É o mínimo que eu posso fazer, tirar uma foto. E agradecer por essa fidelidade maravilhosa. Davi! Davi! Foi aqui em Cajazeiras, maior bairro da América Latina, que Davi Brito nasceu, cresceu e enfrentou muitas dificuldades. Não tem como explicar. Quando eu vejo tudo isso aqui que é para meu sobrinho, sinceramente, eu fico muito emocionada. Eu quero gritar! Davi! Bares e restaurantes viraram arquibancadas. Teve telão e até trio elétrico com o show de Silvano Sales e outros artistas, formando uma grande torcida para o baiano. Com 21 anos, Davi se inscreveu para o BBB 2024 com um objetivo muito claro. O motorista de aplicativo sonhava em estabilizar a vida financeira da família e pagar à vista seus estudos na Faculdade de Medicina. Ao longo do reality, ele ganhou a simpatia do público dentro de casa e agora é o mais novo milionário do Brasil. Gente, o Xavier campeão! Não desista de seus filhos! Lute por ele! Porque Davi não teve tênis caro, ele não teve roupa cara, mas ele teve Deus e o sustentou. E hoje é tempo para que você, o campeão, é muito maravilhoso! Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Estou suí desde o primeiro dia para ele. Desde o primeiro dia. Oxe, muito! Chorei! Ele merece! Davi, meu amor, parabéns! Você mereceu, você é guerreiro! É isso mesmo! Isso agora é a sua vez! Mostre quem é você! Eu te amo! Adorei, campeão! Parabéns para ele! O Calabreiro se deu bem, jogou duro, hein? Parabéns! Merecido, merecido. Uma história bacana e de sucesso. Olha, quase 3 milhões do bolso aí, vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, vai ter filme sobre ele, vai fazer propaganda, que brilhe. Há exemplos de outros que ganharam do Big Brother, então aí, Sabrina Sato, Jean Wyllys, Grazi Massafera, quem mais? Bom, enfim, que Davi tenha todo o sucesso do mundo. Então, dá-me...